Fala rapaziada, beleza? Ed aqui do canal EdGamerZ Pra você que não me conhece e não conhece a equipe aí, o link aí do canal e de todos os parceiros Tá aí, certo? Que grava com nós e que ajuda o DG, tá aí na descrição E pra você que não tá entendendo, o primeiro link aí tem um vídeo do DG explicando, fechou? Fala rapaziada, vou começar a trazer pra vocês aqui bastante mods, vou trazer algumas séries aí E rapaziada, vai ter bastante mods BR, né? Porque eu sou um deles que tá trazendo ultimamente aí Bastante carros BR, né? Muita gente parou já Porque mano, dá trabalho você fazer um carro, tipo, fazer não né mano? Converter um carro do GTA Sample 5, porque é muito mais trampo que tem, né? Então assim rapaziada, eu tô trazendo aqui, o primeiro aqui no canal do DG é a Sassaveiro Summer Ano 96 Ela tá com uma suspensão aí, digamos que meia ar e meia pulo, né mano? Mas tá bem bacana porque tá em cima de um carro Long Rider, então dá pra você... Aí você escolhe a sua opção, né? Do que você quer chamar, né? E tamo aqui né mano, vocês podem ver que tem os milho aí amarelo, seta tá tudo funcional É, tem motor funcional também, as correias, gira É, reflexo do carro, espelho, tudo funcionando bonitinho Ali ó, tem um somzinho bacana, tem 3 hard power aqui ó, alto-falante Ó, pra você ver a seda, tudo pegando bonitinho rapaziada Essas rodas, se não me engano, acho que é as BBS, foi trocado só a tampinha Foi colocada da Volkswagen Vamos entrar aqui pra vocês verem Como é que tá o interior, ó Ó, pra você ver tá bem bonito rapaziada Eu fiquei, foi 3 semanas trabalhando nesse carro, mano Pra deixar ele desse jeito aqui Você pode ver, ó, os velocímbolos, tá funcional E lembrando rapaziada, que tem uma GoPro ali ó Não sei se vocês vão conseguir notar, mas quando eu piso no freio, ela começa a piscar, ó Tá vendo? Não sei se vocês estiverem vendo, vocês deixem nos comentários Beleza, mano Aqui, vamos ligar outra luz Pra ficar chave Ficou chavão, mano Certo, eu vou colocar um chinãozão, ó Vamos ver aqui Ah, vou abrir já tudo Todas as portas aqui pra vocês verem mais em detalhe Coloquei aqui de noite e já Eita cara, quase explodiu o carro Beleza Tem que fazer um esquema aqui pra poder sair do carro Senão ele desliga Aqui, ó Ó, o motorzinho O motorzinho tá original Vocês podem ver que eu falei que a correia tá funcionando bem aqui, ó Ó Correia funcional Mano, o carro tá pegando tudo, certo? Ó, os tapetinhos Aí cara, eu tô fazendo sombra Foca Olha, ó Tapetinho da Saveiro Tudo texturizado pra mim, ó Os bancos recaram Mano, tá tudo pegando aqui na Saveiro E assim rapaziada Opções de som Só tem uma Dá pra colocar várias Daí tem o escape, né? Cadê o escape? O escape tá aqui embaixo Tem o escape pra você colocar também E você escolhe a opção da gradinha Se você quer ela com gradinha ou sem E daí tem também o que? Tem a suspensãozinha aqui, né, mano Dá pra você brincar aí Suspensão a ar Suspensão a pulo Sei lá como você vai querer chamar Aí ela tem a suspensão Certo Vamos baixar Vamos baixar Puxar uma frente Baixar a traseira Vamos baixar tudo Aí, ó Tá a chave Vamos colocar de dia aqui Sai um pouco da noite Aí, rapaziada Como é que tá? Tá a chave, né, mano? E eu quero saber de vocês, rapaziada Eu libero agora essa saveira pra vocês Vocês querem que faz mais alguma coisa na Saveiro? Coloca um outro som, outra roda Deixa nos comentários, mano Que próximo vídeo aí Que vão sair sete vídeos aí Todo dia Caralho, tá raspando tudo aqui, mano Tá, porra Tô chegando da leg no meu jogo Para de raspar a desgraça Caralho, mano Essa saveira tá raspando Ih, rapaziada Travou aqui Vai pra nós a rolê, não Quero que vocês deixem nos comentários, rapaziada Se eu libero ela assim Ou muda a roda Muda alguma coisa Deixa aí que o próximo vídeo Vou tá trazendo, fechou? Então vai ser aí sete vídeos todo dia Vão ser quatro vídeos do DG Um meu Um da Maromba E um do Zuka, fechou? Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Da saveirinha, né? E deixa nos comentários Qual mod você quer e tal Se o que eu vou tá vendo aí É avaliando Qual que eu posso tá trazendo, fechou? Tamo junto E se você... Ah, lembrando Se você não é inscrito aí no canal do DG, mano Se inscreve E se inscreve lá no meu canal E dos meus parceiros aí, fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo E fui!